Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e tem acesso a entrevistas na íntegra, a versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Pegar a senha e aguardar a vez. É dessa forma que casais dão entrada em pedidos de divórcio e herdeiros em abertura de inventário aqui no cartório, de forma rápida e por via administrativa. Mas até chegar aqui, a fila era cansativa e demorada. Esperar era a única alternativa para quem tinha processos na justiça que se arrastavam ano após ano. Além de sofrer pelo divórcio ou morte em família, as pessoas tinham que passar por uma experiência longa e muitas vezes, desgastante. Divórcio, partilha e inventário são palavras que muita gente não gosta de ouvir, mas que pode acontecer a qualquer momento na vida de uma pessoa. E quando chega a hora dos trâmites legais, é preciso ter calma para tentar achar um jeito de resolver. Antigamente, não havia uma lei específica sobre essas situações, o que deixava o processo ainda mais demorado. A paciência continua sendo fundamental para quem precisa recorrer a algum serviço de cartório ou até mesmo no judiciário. O que mudou foram as regras. Isso porque a legislação vigente nos dias de hoje é de 2007. Antes, valiam as regras de 1973, as do antigo Código de Processo Civil. E elas diziam que se não houvesse consenso ou acordo entre as partes, elas teriam que obrigatoriamente levar o caso à justiça. E nisso, os prazos se alongavam e demoravam bem mais. Eu estou aqui com a Oroni, que precisou fazer um inventário nessa época e passou um sufoco danado, né, Oroni? A gente nunca espera fazer um inventário, né, mas a gente tenta fazer da melhor parte possível, usando só a razão, né, não usando a emoção, porque as partes não entram em consenso. E, além de tudo, a gente tem que constituir um advogado, porque nós, por nossa conta, nós não conseguimos fazer. Para Oroni, outro fator que emperrou a conclusão do inventário foi a desunião dos herdeiros. A primeira coisa que eles têm que fazer é escolher entre a família uma pessoa para fazer o inventário e confiar que aquela pessoa vai trilhar o caminho certo, porque se esse consenso não existir lá fora, nos cartórios, é muito mais complicado. Quem tentava se divorciar também encontrava a mesma burocracia nos cartórios antes de 2007. A Cleonice entrou com o divórcio em 2006, mas ele só foi sair em 2008. Muita dor de cabeça, Cleonice? Sim. E como é que foi? Você foi consensual? Mesmo assim, você enfrentou essa demora? Sim, foi consensual, mas eu também tinha advogado, sindicato e tinha que ficar em cima, mesmo assim. A Cleonice lembra que mesmo tendo feito um acordo com o ex-marido, ela precisou pagar um advogado para a separação sair. Sim, teve que participar. Muita demora, né? Em todos os aspectos. Tem que ficar em cima. Toda essa demora é porque, além de não haver uma lei específica, antes de 2007, havia muita burocracia também. Para se ter uma ideia, um divórcio demorava de um a dois anos para ser resolvido, isso se ele fosse consensual. Era muito difícil resolver um problema direto no cartório, o que acabava afogando ainda mais o judiciário. Antes tinham outros requisitos para você falar no divórcio, né? Antes fazia-se uma análise se tinha culpa ou não efetivamente, vinha de uma separação. Eu tinha que ter uma prévia de uma separação consensual ou uma separação judicial. Então, outros elementos faziam-se necessário para poder conceder o divórcio. Na partilha de bens também, essa burocracia não era diferente? Partilha de bens sempre foi um ponto complicado, né? Então, assim, hoje demora-se muito se não houver consenso, mas existindo consenso entre as partes, é possível, se não preenchendo outros elementos, que isso se faça até mesmo num cartório. O acordo, ele ganhou uma importância muito grande dentro da legislação. Com certeza. A cada dia que passa, a gente está trabalhando esse aspecto consensual. Ao invés de trabalhar o aspecto litigioso, a lide, o desentendimento das partes, passa a ser um papel dos advogados, dos magistrados, de todos os operadores do direito de forma geral e buscar um consenso pelas partes, que elas consigam escolher o que é melhor para elas, ao invés de vir uma imposição, uma determinação do poder judiciário. O inventário também sofreu uma alteração. Eu queria que a senhora dissesse para a gente como que era o antes da lei, no caso do inventário. Bom, o marco é 2007 e antes o inventário, ele obrigatoriamente teria que ser feito no poder judiciário e isso acabava afogando o judiciário, né? Porque se eu tinha pessoas que concordavam com aquela partilha daqueles bens, mesmo assim tinha que sofrer o procedimento específico no judiciário. Oroni conseguiu o inventário depois de quase um ano. Muitos problemas de antes foram resolvidos, outros ainda precisam ser superados. Para ela, o que faltava mesmo era mais informação à população. Oroni, vocês não tinham uma legislação que regulamentava exclusivamente esses serviços como acontece nos dias de hoje. Além disso, também não tinha muita informação? Falta de informação nossa mesmo, né? Porque se nós estivéssemos no dia a dia lidando com isso e trabalhando a nossa mente que um dia temos que fazer um inventário, não teríamos esse tipo de problema. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam atualmente quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país. Diminuindo, assim, o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal. Com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Começo de um novo século, década de transformações e velocidade. Todos os setores do país acompanham essas mudanças e no judiciário surge uma alternativa para desafogar os processos acumulados. 2007, um ano marcado por crise aérea, fim da CPMF, a visita do Papa, descoberta do pré-sal e escândalos de corrupção na política. Neste mesmo ano, foi lançado o primeiro anuário da Justiça. Tramitavam, na época, mais de 67 milhões de processos no país. Para desafogar o judiciário, foi aprovado no Congresso o projeto que tentava dar uma solução rápida para casos de separação, divórcio e inventário consensuais. Na verdade, a Lei nº 11.441 tinha um só objetivo, diminuir o volume de processos nas comarcas do país. Quando o assunto é inventário, as mudanças foram significativas. Pela antiga redação, ainda que todos os herdeiros fossem maiores e capazes, o inventário judicial era necessário. Se houvesse acordo extrajudicial entre as partes, ainda era necessária a homologação judicial. Com a nova redação, havendo acordo entre os herdeiros maiores e capazes, a partilha dos bens do espólio poderá ser realizada diretamente nos cartórios de notas. Também houve alterações no prazo de abertura do processo de inventário e partilha. Antes, era de 30 dias. Com a lei, passou a ser de 60 dias. Esta advogada ressalta que as regras agilizaram o processo. No entanto, o acordo das partes ainda continua sendo fundamental para uma solução rápida. A grande dificuldade não é a parte jurídica. A grande dificuldade está na hora de falar com esses herdeiros para tentar um caminho consensual. Então, existem inventários que estão durando 13, 14, 20 anos, não por conta do processo em si, mas porque esses herdeiros não querem abrir mão de nada, eles não querem sentar e negociar. Então, a gente está passando por um período de que 20 anos depois, de tanto brigar, 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 agora a gente senta e consegue negociar. Às vezes, porque aquele herdeiro que era mais acirrado já veio a óbito, então agora eu já tenho os filhos dele ingressando, participando do inventário, ou porque já cansaram mesmo. E é um prejuízo para todos os envolvidos. Os catórios também passaram a receber os casos de separação e divórcios consensuais, ou seja, quando o casal põe um fim no casamento de forma amigável. Possibilitou que o término do casamento, pelo divórcio, ou no caso da separação, na forma consensual, pudesse ser realizado no cartório, ou no caso do inventário também. Então, em 2007, veio esse grande marco. E os efeitos foram imediatos. Nos cartórios, surgia um novo perfil de clientes e de advogados. Logo no começo da lei, da vigência da lei, os advogados ainda preferiam usar o judiciário na prática desses atos. O que a gente reparou no decorrer desse tempo é que, primeiramente, eles vêm ao cartório, obter todas as informações necessárias para proceder esses atos. E, hoje, a opção número um dos próprios advogados e dos clientes é a via extrajudicial, é o cartório de novas. Não foram poucas as mudanças feitas por este cartório de Brasília para se adequar à nova lei. A demanda por novos serviços aumentou e muito. Se a gente pegar, há 10 anos atrás, quase que 95% dos atos praticados em escrituras públicas no cartório eram de transações imobiliárias. Compre-venda, doação, dação em pagamentos, financiamentos da casa própria, enfim. Hoje, o que a gente nota é que há um crescimento importantíssimo dos atos da lei 11.441. Separação, divórcio e o inventário. Chayane começou a trabalhar aqui em 2007, assim que a lei foi aprovada. Foi um período de intenso treinamento para que ela e os demais colaboradores se familiarizassem com as novas regras. Até um setor específico em divórcio e inventário foi criado dentro do cartório. Ninguém imaginava que pudesse resolver esse tipo de coisa dentro de um cartório, né? A gente achou que isso era realmente algo privativo da justiça. Mas quando a gente viu que a ideia foi realmente pegando, que as pessoas começaram a procurar o cartório para resolver esse tipo de problema, a gente criou, inclusive, um setor bem especializado só para divórcios e inventários. Então, hoje, quem procura o cartório vai para um setor direcionado para esse assunto. Em março de 2015, a Presidência da República sancionou o novo Código de Processo Civil, que também trouxe novidades no campo extrajudicial. Os procedimentos são parecidos. Na prática, houve redução dos prazos de execução das ações. Todo o rito, ele pode ser trabalhado na forma consensual pelos atores envolvidos. Então, a gente pode reduzir prazos em alguns casos, a gente pode pular algumas etapas, se isso for de comum acordo entre as partes envolvidas. Conversamos por Skype com o presidente do Colégio Notorial do Brasil, Sessão São Paulo, que ressaltou que o papel dos cartórios hoje é focado na prevenção dos litígios, servindo como um instrumento de pacificação social, o que resulta na diminuição de processos na justiça. Não há conflito, né? Por exemplo, como foi o caso de novo da Lei nº 11.441. Duas pessoas querem se divorciar, é consensual. Pra que montar um processo? Pra que movimentar a máquina estatal? Criar um processo, colocar os inscreventes à disposição, autuar, formar, intimar. Pra quê? Se elas puderem, agora elas podem ir a um cartório, as duas falarem o que querem, colocar no papel um agente público, que é o notário, um agente público, analisar se está sendo cumprido a lei e ela atingir aquele seu objetivo. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país. Diminuindo, assim, o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Mais de um milhão de ações resolvidas nos últimos 10 anos via cartório. Uma grande contribuição para o cidadão e também para os cofres públicos, que economizaram com a medida. Nossa equipe de reportagem foi saber como isso funciona na prática. O atendimento de Mário não levou mais do que 20 minutos. Ele veio com a mãe resolver umas pendências do inventário, a inclusão de mais um valor no documento, a chamada sobrepartilha. Se eu entrasse via judicial, que foi o caso da partilha, demoraria uns seis meses. Aqui, acho que em três semanas, está pronto. O mesmo acontece com os processos de divórcio, que hoje podem ser resolvidos em até 24 horas. A doutora Renata Vilas Boas pegou um desses casos. Doutora, é isso mesmo? De um dia para o outro? Foi exatamente o que aconteceu. Nós demos entrada no pedido de divórcio consensual. Foi uma terça-feira, ao final da tarde. Na quarta-feira, esse processo estava na mão do juiz. E ele já proferiu a sentença, homologando esse divórcio consensual. Então, foi de um dia para o outro. E se o casal não tem filhos ou nenhum bem compartilhado, o divórcio sai na hora, como aconteceu com o Roberto. Eu criei uma expectativa, né, que iria demorar, mas foi tão rápido que eu me surpreendi. Foi em torno de uns 15 a 20 minutos, eu já estava separado, divorciado, né? Esse advogado, por exemplo, veio buscar a escritura de um inventário aqui no cartório. Para dar a entrada, foi necessário apenas o pagamento de um imposto, simples assim. Judicialmente, vamos tomar por base amigável, que não existisse esse benefício. No mínimo, de seis a dez meses para se resolver. Porque aí vem aquela peculiaridade. O cartório não gera a guia. O inventário judicial, seja ele amigável, ou até mesmo se os herdeiros não chegarem a um acordo e fazerem ele de forma litigiosa, ao chegar na Secretaria de Fazenda, com os dados do processo gravados em CDRUM, ele é encaminhado ao auditor fiscal. E no mínimo, esse trâmite burocrático lá na Secretaria de Fazenda demora em média de 45 a 90 dias, no máximo, dependendo da malha que se tem de análise pelo auditor fiscal. E aqui no cartório não, imediatamente, tendo comunicação com o sistema, é gerado. Então, o que demora de 45 a 90 dias, com uma semana a guia está gerado. As mudanças trazidas pela lei geraram impacto diretamente na vida de milhões de brasileiros. Nos tabelionatos de notas, os procedimentos são realizados de forma rápida e com a mesma segurança jurídica prestada pelo judiciário. Na medida que você permite que atos que eram levados para o judiciário sejam trazidos para o âmbito extrajudicial, serem realizados em cartório, você foca, você aloca os recursos estatais, que hoje em dia nós vivemos em um momento de escassez, para os casos em que o judiciário vai cumprir a sua função de essência, que é pacificar os conflitos sociais. E os números mostram que, de fato, a transferência para os cartórios desafogou as vias judiciais entre 2007 e 2016. No caso de divórcio, inventário e partilha, já são mais de 1 milhão e 300 mil processos que deixaram de ingressar na justiça em todo o país. Podem se divorciar em cartório de notas os casais sem filhos menores ou incapazes. Já o inventário extrajudicial pode ser solucionado em até 15 dias, o que vai depender de cada caso. Os familiares do falecido têm prazo de 60 dias para pagamento do ITCMD. O Imposto de Transição causa mortes e doações. Lembrando que, para que o inventário possa ser lavrado, os herdeiros devem ser maiores de idade, capazes e não podem apresentar conflitos entre si, além do falecido não ter deixado o testamento válido. O novo Código de Processo Civil trouxe a novidade de que, quando houver o menor emancipado, também poderemos fazer. E também trouxe a inovação de que, quando dá dissolução da união estável consensual, nós podemos fazer desde que também esteja assistido pelo advogado. Para dar entrada, a pessoa tem que ser através de um advogado, onde ele vai solicitar ao tabelião essa lavratura desse ato administrativo. E nesta petição ele vai especificar todos os detalhes daquele ato que está sendo pretendido. No caso de inventário, o nome do falecido, o nome da viúva ou do viúvo, o nome dos herdeiros, a quantidade de bens que eles têm e a forma dessa partilha a ser feita. No caso de divórcio, a mesma coisa. Solicita dando todas as características do casal, dos filhos e dos bens. Hoje nós fazemos aqui em divórcio, não havendo bens a serem partilhados, em um dia. O que antes, um dia, de repente no judiciário, era só talvez não distribuir aquela petição. Hoje a pessoa chega aqui e nós fazemos esse ato. A economia na última década foi significativa também. Cada processo que ingressa no judiciário custa, em média, R$ 2.400,00 para o contribuinte. Se multiplicarmos o total de processos que deixaram de ingressar na justiça desde 2007, vamos chegar à cifra de R$ 3 bilhões, ou seja, o valor que deixou de ser gasto pelos cofres públicos. Os cálculos revelam ainda que não houve aumento dos custos para quem utiliza os serviços dos cartórios. Esse custo maior ou menor para a parte varia conforme o caso concreto. Mas os nossos estudos demonstram que não há nenhum aumento, às vezes há diminuição, dependendo do tamanho do inventário, do divórcio, e às vezes há aumento do custo. Mas não há nenhum aumento de impacto significativo do que ele teria através da atuação jurisdicional. O tabelhão ressalta a facilidade para quem precisa resolver essas questões depois da lei. Não tenha dúvida que houve um avanço muito grande, não só para nós, evidente que foi mais um nicho que foi aberto, mas principalmente para a comunidade, que se viu nisso essa possibilidade deles administrativamente entrarem diretamente para saber como é que pode fazer, como é que é feita a coisa. Evidente que isso tudo, a nossa orientação, nós damos para qualquer pessoa, mas deixamos bem claro que ele terá que ser assistido por um advogado no ato da formalização dessa escritura, de inventário, de divórcio ou de separação. Dona Doralice aprovou as mudanças e os serviços. Ela precisou dar entrada num inventário no cartório e se surpreendeu. No cartório mesmo, a gente conversando com as pessoas que já tinha documentação, partilha, essas coisas, tinha pessoas que diziam que estavam com 10 anos, 8 anos, 7 anos, eu não, meu, graças a Deus, até que, pelo que eu esperava, até que saiu rápido. E eu estou muito satisfeita, graças a Deus, porque eu resolvi tudo, né, e agora eu estou dependendo só de viver mesmo. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana e você pode entrar em contato. Faça como o Augusto Pidini, do Colégio Notarial do Brasil, que sugeriu o tema do programa de hoje. Obrigada, Augusto. Mande você também um e-mail para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br. E não se esqueça, hein, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho